Meu vizinho vai por uma piscina pelo telhado. Essa eu vou filmar. Estamos acompanhando aqui a instalação de uma piscina. Olhe a vontade do ser humano aonde chega. Ele quer uma piscina no seu quintal e a piscina vai ser colocada sobre o telhado para conseguir acesso ao quintal. Para no verão desfrutar de um banho de piscina. Olha aonde vai o ânimo do ser humano. A piscina chegando pelo céu. Olha os mil. Olha a alegria dele. Mostra o dono da piscina. Alegria, dois mil. Ele não está preocupado com o telhado. O importante é a piscina. Meu pai do céu. Você acha que você já viu de tudo no YouTube, mas agora eu lhe apresento. A piscina chegando pelo telhado. Vou usar um close na piscina aqui. Você acha que você já viu de tudo nessa vida. Século 21, ano de 2013. Olhem bem lá. Isso é uma piscina. Dá um zoom nessa piscina aqui. É uma piscina, caríssimos. Olha só a vontade do ser humano. A iluminação é precária, mas isso é uma piscina. Certo? Essa é a parte que vai ser enterrada da piscina. Olha a vontade. Ai, ai, joia. Olha a imagem, irmãos. É uma piscina chegando. Mostra. Eu não estou enxergando. Rec. Está rec, né? Eu não estou enxergando. Dá para emendar o vídeo? Dá, emendo. Eu quero... Eu vou subir no caminho. Eu quero filmar. Não foi para cima. 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 Oi. Zarpa, daí que você nunca vai levantar o seu. Eu vou fazer um estrago. Não é de novo. Quem está para ocupar? Vamos. É. É. Não tem ideia. É. 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 Olha o profissionalismo. O cara vem com uma toba agora. Ele vem com uma toba. Uma maderova. É pena que está escuro. A imagem não ajuda. Para levantar o mundo. Para levantar o fio, não é? É. 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 Agora que arrebenta, eu falei, eu não ia arrebentar, mas aí arrebentou. E daí vamos ficar sem net hoje, eu mato ele. Você vai matar o cara da Iggy lá. Vai tirar a net de hoje que eu quero ver o jogo do Corinthians. Eu arrebento, cara. Eu quero arrebento estourar o fio da net hoje. Esse cara, falei pra ele, falei pra ele agita? Eu não acho melhor. Já era o jogo do Corinthians, hein? Você tá louco, eu vou partir. Você vai, vai, você tá louco. Você vai, 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 você vai. Ah, não. O que eu tenho que sair, eu vou na sua casa. Ô, vai lá em casa. Vai lá em casa. Vai todo mundo, velho, 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 em casa. Ô, por Deus, né, velho. Depois de velho, ó. Eu nunca vi essa velho. Foi de velho. Olha que você, você vai arrumar o negócio aí. Agora eu tô tranquilo, fala, não, mas fora, você quer tranquilo. Meu Deus do céu, lá eu tô por problema, não. Tem o lado de lado afilhado ainda ou não? Tem o lado de lado afilhado ainda ou não? Tem o lado de lado. 50 metros, tem que ser... 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 Agora nós vamos ver chegar Nós vamos ver chegar Tem chão para essa piscina chegar aqui Ah, vai demorar ainda? Que essa lagarta do filme japonês É tão mais fácil Porque ele fez um pomar e um canil Eu acho que aqui o risco é meu Escuta Não precisava nem do caminhão Os caras apunham na mão aqui É, mas não Ele já recolheu muito Não, está segurando ainda Tem que segurar Senão não vem com tudo Vai lá, Radão Estou gostando da sua vida essa ponta Vai subir mais um cara Devagar Para um mineiro Fazer o telhado Tem um jeito lá de lá Não chegou nem metade dela ainda Quantos mil litros é? 23 mil litros Se cair na cabeça dos dois Pronto Meu Deus Meu Deus do céu Estou com medo Meu medo é cair na casa do vídeo Cadê o seu pai? Imagina o bruto Estou lá na frente Estou lá na frente O cara fala é minha O cara fala é minha Minha Estou aqui na minha casa Só um pouquinho só Um pouquinho Meu Deus do céu A hora que ela passar Isso aí Está que nem Está igual o Titanic Afunda e não afunda A hora que passar a metade Jesus Eu estou com medo Se você está com medo É eu que moro aqui Eu sei Paula é seu nome né Eu estou gelado O terra está cheio de aqui Você acha? O Cássio Está com medo Cássio? Eu estou com medo que isso aí Deu uma cagada Eu estou imaginando Eu estou pensando Eu estou Aqueles caras que estão com aquela guia Elas não estão fazendo bosta E essas duas meninas aqui Não vai resolver nada É teia Não é nada É uma teia que já foi Troca depois Troca Marca bem ali Paula Aqui embaixo Quebrou Bem na direção É Está pressionando o telhado Vai morder o telhado Deixa ela descer Devagar Só para que ela está fazendo isso Ela está pressionando as telhas Ela está pesando Pendendo para a unha que está feita Aqui Aqui Que é? Que é o seu nome? Aê parou 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 Eu estava presente Na entrega da piscina Nós também A gente vai nadar muito Que é o seu nome? Pelo Solta Solta Claudio Acho que eu vou descer Olha para cá Caciu 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 Foto 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 Ai cara de assustado Dê Os caras que estão levando telha na cabeça Eu acho que eu vou filmar lá de baixo Vai ser complicado Como é que você descer Como é que você vai descer? Ficar embaixo na piscina? Não dá para ir por ali? Não, ali não dá para ir cheio de terra Não dá para assadinho E a menina falando que é tudo profissional Que estão tudo afundindo É, estão acostumados Mas o macaco É, olha lá 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 O que aconteceu a primeira vez? Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Segura aí Segura aí A gente só um lado A gente só um lado Olha, olha lá Tá de um lado só Tem que ver os dois Viu os dois lados Vem devagar, hein Pode deixar vocês já vão A festa tem que vir para cá Fala aí Vai quebrar a minha Deixa ela descer Deixa ela descer Deixa ela implicar Tem que implicar O que é? Vai! Vai! Mãe, fica para baixo, vai para trás aqui! Amor, vai bater lá, vai bater naquele muço. O Cássio já estremeceu as pernas, estou sentado. Eu estou com dó daqui. Eu sou totalista. Eu sou totalista. E aí, vocês devem descer aqui agora, filho. Só que agora... 50 centímetros de carro. Comenta vocês aí. Para quebrar a ponta dele. Para quebrar a ponta dele. Para quebrar a ponta dele. Parou! Para levantar lá. Parou, Marco? Pode descer. Pode ir mais. Os dois vão afundar. Vai, Cássio. Está fiulando? Cássio. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Vai, Cássio. Vai! Vai! Vai soltando o carro lá. Marco! Pera aí, pere, 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 pere. Pera aí, pere. Pera aí, pere. Pera aí, pere. Pera aí, pere, pere. Pera aqui, calma. Levanta aí. Ô, Grepão, sai para a ponta dele. Vai lá para baixo, Marco. Abaixo. Pera aí, pere. Pera aí, pere. Pera aí, irmão. Dá uma paradinha que alguém vai atender o telefone. Pode descer, pere. Pera aí, pere, pere. Vai! Pera aí, pere. Vai, mata eu aqui. Pera aí, pere. Manda, pere! Pera aí, pere. Pera aí, pere, pere. Pera aí, pere. Pode soltar o cavo lá, pere. É isso aí, pere. Pera aí. Vai jogar jogo! Vai matar o outro aí! Parou! Olha! Os caras firmes! Os caras tem que ter uma lojinha, né? É, os caras são bons! Parabéns pra vocês! Vamos lá, Marcos! Olha a faca de cortar isso aqui! Uma faca de gelino! Ô, Paula! Eles querem uma faca aqui, tem? A telha é de menos agora, né? Achou? Olha aí, Marcos! Vai vir a faca aí! 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 Pois é, vai aqui! Tá na mão Tá com as costas na mão Vai, Zé, vamos lá Não corta aí, vai de vontade Vai, Zé, volta ela Pra lá, pra lá Vai Não, não, tá chegando aqui Meu Deus do céu, os caras são bons Chegou 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 Chegou